Nós falamos aqui no canal de um crime que chocou todo o estado do Maranhão Aconteceu lá em Turiaçu no mês de agosto A morte do Nando Net Pois o seu Erinaldo Guimarães, este homem que aparece agora É suspeito de mandar matar o empresário Nando Net Ele foi preso na segunda-feira, dia 12 E estava dentro de um ônibus no estado do Ceará E o seu Erinaldo Araújo Guimarães é apontado como o mandante da morte do empresário Que estava expandindo seus negócios, que estava trabalhando bastante O crime ocorreu dia 25 de agosto deste ano em um posto de combustível lá na cidade de Turiaçu Pois bem, na ocasião a vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo Por uma dupla que chegou em uma motocicleta E para você ter uma ideia, esta dupla estava armada e preparada Contra o Erinaldo já havia um mandado de prisão temporária Expedido desde o último dia 20 do mês de setembro Ele já era considerado na verdade um foragido da justiça Suspeito foi encontrado a 50 quilômetros lá de Fortaleza Durante uma vistoria que ele nem esperava A Polícia Rodoviária Federal foi vistoriar os passageiros e ele estava lá escondidinho De acordo com o delegado Jeffrey Furtado da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa SHPP, responsável pela apuração do caso As investigações o colocaram como principal suspeito de mandar matar o empresário Em depoimento ele negou absolutamente tudo Disse várias vezes que não estava naquele dia no local Pois nem sequer saiu de casa Ele alegou que não tem como ninguém provar Entretanto, mais de seis testemunhas disseram que viram ele saindo da cidade Além de outras provas materiais que foram colocadas nos autos Que indicam que o suspeito em questão foi o mandante do crime Ele também chegou a ajudar na fuga dos assassinos Ele transportou esses monstros para fora do município Como disse o delegado Ainda conforme Jeffrey, o crime teria sido motivado pela expansão dos negócios do Nandunet Que atuava no ramo de internet na região E havia aberto recentemente um posto de combustível lá no município de Turiaçu Visando acabar com a concorrência para ele ficar sozinho Seu Arinaldo teria resolvido planejar a execução do rival Então este crime aconteceu e eu vou repetir na noite do último dia 25 do mês de agosto O empresário Jonathan Fernando Nandunet foi surpreendido por esses vagabundos Que de forma covarde, de forma cruel Não deram a mínima chance de defesa para o jovem empresário Que morreu porque estava trabalhando Que morreu porque estava expandindo e estava crescendo E a inveja terrível do seu Arinaldo não deixou o jovem ter sucesso na sua vida Matou um pai de família, matou um filho, matou um homem que gerava centenas de empregos E estava ajudando o crescimento lá do município de Turiaçu Nós esperamos realmente que a justiça seja feita E que esse bandido fique preso por muitos e muitos anos Porque a partir do momento que por inveja você planeja Você arquiteta a morte de uma pessoa Simplesmente porque você não quer concorrência Porque é incompetente Porque não tinha como concorrer Porque trabalhando com o Nandunet Um cara desse não merece voltar ao convívio da sociedade Como se nada tivesse acontecido Agora é claro que cabe a polícia Cabe a justiça apurar todos os fatos Ouvir as testemunhas Ouvir ele que tem o direito de permanecer calado Ou tem o direito de dizer que tudo é mentira Que ele não estava no local Que ele não estava no dia nem sequer na cidade Até mesmo porque Ninguém é obrigado a constituir provas contra si próprio Mas, segundo o próprio delegado diz aí Todos os indícios apontam para ele Como o mandante deste crime terrível Esperamos que não fique em liberdade tão cedo Eu sou William Vieira Este é o nosso canal no Youtube Se inscreva, deixe o seu like Deixe o seu comentário E participe com a gente Deixe o seu like Amém 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 Obrigado.